Bom dia, bom dia, bom dia galera, bom dia a todos Vou começar já no Cilha, no Quai Vou começar a partir de segunda-feira a postar os vídeos, novos projetos, novas ideias Quando eu for fazer a entrega do meu trabalho aqui, trabalho na madeireira Eu vou começar a postar os locais, né? Pra quem não é daqui de Brasília, conhecer um pouco mais sobre Brasília, um lugar lindo, maravilhoso Agora aqui eu tô saindo de Águas Lindas de Goiás, que é uma cidade no entorno de Brasília, né? Quem sabe aí, Brasília é dentro do estado de Goiás Então toda cidade que a gente for saindo de Brasília, é Goiás, né? É em torno de Brasília, então é uma maravilha aqui, ó Águas Lindas de Goiás, certo? Então, a partir de segunda-feira temos novos projetos, novas ideias E com certeza vai ser uma maravilha Tá com o tempo que eu não tô postando nada no YouTube Mas a partir de segunda-feira vamos começar a postar, beleza? Então, bom dia a todos Compartilha aí o nosso canal, compartilha os nossos vídeos Dê ideia também, faça os seus comentários E também faça a sua inscrição, ative o sininho E vá nos dando ideia, tá? A gente postando, beleza? Até o próximo vídeo, que agora eu tô no trânsito E vou fazer uma missão agora, beleza? Então até o próximo Bom dia a todos, galera!